Boa noite, a violência continua sendo um grande desafio para a sociedade brasileira. Em nosso país, este problema assume um aspecto mais grave. Aqui está em jogo o próprio aparelho policial, técnica e moralmente despreparado para lidar com a criminalidade. Ele era uma pessoa muito boa, só fazia mal a ninguém. O nome ainda matou ele e ainda carregou a enjoia dele que ele tinha no pescoço. Eles tomam tudo do cara, ainda daram uma bocada de porrada no camarada, entendeu? O cara sai praticamente daqui com o pessoal. Nós vamos passar 24 horas com um olho indiscreto na polícia militar do Rio de Janeiro, onde nossas câmeras são seus olhos. Um dos maiores problemas enfrentados pelas autoridades policiais no combate ao crime é a falta de colaboração dos moradores das comunidades carentes. O pior é que esta falta de apoio se deve principalmente ao comportamento de muitos policiais. O que vamos ver agora é resultado da reação da comunidade de Parada de Lucas, na zona norte do Rio de Janeiro. Cante com a gente outra vez, olha nós aí, parada de Lucas, fica logo ali, cante com a gente outra vez, olha nós aí, falamos a verdade. Vocês podem conferir, cante com a gente outra vez, olha nós aí, parada de Lucas, fica logo ali, cante com a gente outra vez, olha nós aí. O complexo formado pelas favelas de Vigário-Geral e Parada de Lucas é considerado uma das áreas mais violentas do Rio de Janeiro. Vigário-Geral ficou mundialmente conhecida pela chacina ocorrida em 30 de agosto de 93, quando foram mortos 21 trabalhadores. Crime atribuído a um grupo de policiais militares, em sua maioria lotados no 9º Batalhão da Polícia Militar. Antes da chacina, a comunidade das duas favelas viviam num verdadeiro inferno. Vigário era dominada pelo Comando Vermelho, enquanto Lucas pelo grupo rival do Terceiro Comando. Já em 1992, a comunidade de Parada de Lucas reclamava das arbitrariedades policiais que vinham acontecendo. Os pais dizem, bota o saco aqui assim, e ele vai torcendo, vai torcendo. Quer ficar reitado, ele sai daqui em cima, se ele não pode ir. Quando ele vem com o saco, a respiração está indo quase embora, ele aí tira aquele saco da cabeça. Aí tira o saco, para você falar novamente, bota o saco, você vai falar o quê? Mas até vai morrer ali. Tudo aqui é choque, soco nas minhas costas, no meu seio, foi ele, deixou assim. O policiais invadiu aí a favela, ela não tira a erna, se não atingiu na terra. Naquela época, há quatro anos atrás, a comunidade já registrava imagens das violências que ocorriam. Os policiais chegaram por volta de quatro horas da manhã, quebraram todas as lâmpadas do cruzeiro, quebraram os jarros. Eles não estão respeitando nem mais a fé dos moradores daqui da favela. Estamos tentando arrumar essa câmera aqui, para podermos filmar durante a madrugada, durante a noite, quando eles chegam. Tem uma câmera de infravermelho, para nós podermos mostrar para todo mundo o que eles fazem aqui de madrugada. Eles entram, dão tiro, a torta direito, não respeitam a casa de ninguém, quebram tudo. Hoje, Parada de Lucas conta com um batalhão de cinegrafistas para registrar o que se passa na favela. São as armas que a gente está se defendendo, do jeito que eles estão aí fazendo com morador e freguês. Então, isso daí é a nossa arma que a gente investimos. Espalhar câmeras por aí, que é o único jeito, né? Bastante câmeras espalhadas. Para se proteger da ação violenta da polícia, a comunidade de Parada de Lucas, adquiriu 26 armas de maior poder de fogo do que uma R-15. Câmeras de vídeo espalhadas por todos os pontos críticos do sacode policial na favela. A riqueza de detalhes numa favela faz com que se torne muito fácil esconder uma câmera, ficando imperceptível para o alvo. Ou seja, o policial infrator não percebe a presença do cinegrafista amador, sendo até quase impossível identificar a sua localização. E foi dessa maneira que puderam ser registradas cenas chocantes que mostram a ação desses policiais. 3 de maio, 11 horas e 17 minutos da noite. Este rapaz, gordo de bermuda, entra na favela e é parado pelos policiais. Este policial de bigode, por não ter encontrado nada que justificasse a detenção do rapaz, resolve ridicularizá-lo na presença de outros policiais. Outros dois rapazes também são revistados pelos mesmos policiais. A resposta de uma indagação do jovem vem de forma violenta. 11 horas e 19 minutos, ainda do dia 3 de maio. Um rapaz moreno é abordado pelos policiais e logo, logo se torna vítima dos métodos deste cabo. Aí, apenas estava começando a série de agressões que o rapaz viria a sofrer. Em seguida, ele é levado para o outro lado da parede e é submetido a uma sessão de 23 tapas na cara. O rapaz é liberado pelos policiais. Não sem antes sofrer mais uma humilhação. 2 de maio, 9 horas e 5 minutos da noite. Um grupo de três rapazes é abordado por outros policiais do 9º batalhão. Um dos rapazes entrega seus documentos e a agenda para um dos policiais e vejam o que acontece. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, dá para na terra, rapaz. Dá para na terra. Olha lá, eu vou definir esse rapaz fora. Que isso, olha lá, olha lá, olha lá. Que isso, olha lá. Jogar documentos dentro do valão é uma prática comum destes policiais. Tanto é que a associação dos moradores criou um serviço para resgatá-los. Em alguns casos, os donos dos documentos desaparecem misteriosamente. A única pista deixada pelos policiais é o material recolhido no valão. Caldino, cadê esse rapaz que nós não sabemos dele? Cadê? Que até hoje a gente não chama esse garoto. Cara da Marinha, que vem aqui, que diz que é da mesma casa, eles não acreditaram, jogaram fora os documentos do cara. Às vezes vêm aqui visitar, parente vem visitar moradores aqui, dizem que não mora aqui, que não tem parente, que é bandido, é viciado. Nem os parentes podem ser visitados aqui por parentes deles mesmo, que é viciado. Olha aqui, tudo que eles jogam na beira do valão, toda molhada aqui é a prova, toda molhada aqui é da beira do valão, toda suja de água suja do valão. Essas imagens de Parada de Lucas foram realizadas do alto desta mangueira, focalizando a pequena birosca Street Fire, cujo dono, para alertar os visitantes da favela, chegou a escrever numa das paredes a frase, é forrada toda hora. O empregado do bar não se intimidou em contar o que vê diariamente. Bate muito nos escreveu daqueles. Basta de olhar da palavra. É forrada toda hora. O combate ao tráfico de drogas é a principal prioridade da política de segurança pública do Rio de Janeiro. As autoridades do estado se queixam da falta de cooperação dos moradores dessas áreas controladas pelo tráfico. Essas pessoas sentem na pele as consequências da guerra entre a polícia e os traficantes. A senhora já passou por alguma experiência ruim nessa hora? Já, meu filho tomou dois tiros, vinha chegando da escola, tem dois anos, ele tinha três anos na época. Fazia três anos, né? Tá de arrumar? Tem. Sim, não, sim. Foi a polícia que tirou meu filho, vinha chegando da escola. Por aqui. Por aqui. Depois de dez horas, onze horas, ele diz que é bandido. Por aqui também tem que saber que são trabalhador também, que tem trabalhador, não tem só bandido. E bandido aqui não mexe, mesmo que fosse bandido, bandido aqui não mexe com morador nenhum. E eu não quero se identificar, porque eu tenho família, assim, eu tenho medo de eu se identificar e depois você só foi represado. Agora, a única denúncia que eu quero fazer é que a polícia entra aqui dentro da favela fazendo, certo? Pô, chega aqui meia-noite, uma hora da manhã, fica dando tiro, dando tiro pra todo lado aí sozinho. Não são apenas os adultos que acabam ficando com uma péssima imagem da polícia. Estas crianças guardam vivas as lembranças da ação dos policiais. Então eles ficam mandando os outros, ficam entrando na casa dos outros, mandando os outros levantar a roupa. É. Pra poder ver quem tá escolhendo alguma coisa. Mandei ali atrás, de repente, invade a casa dos outros. Manda eles levantar a roupa, não é? É. Quando os meninos ficam ali, eles ficam batendo, batem nas costas. Manda tirar a roupa ali na rua e manda mergulhar dentro do balão. É. Eu já. Eu já. Meu pai. Hã? Ele mandou meu pai. Ele mandou seu pai pra lá e o balão. Esta moça, que mora em outra localidade, frequenta a Parada de Lucas nos finais de semana. E consegue resumir as causas e consequências da ação dos maus policiais. Eles chegam, não distinguem quem é quem. Eu já chego logo, você é você. Eu não falo assim, você é trabalhador, você é do movimento. Eles não distinguem quem é quem. Sai pegando e não distingem. É isso que eu tenho medo. Parada de Lucas não quer confusão. 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 Parada de Lucas que tu inguiriri. Fazenda bota fogo, faz quem caiu a Caribe. Vila, aliança, fumaceio, vagabal, borro dos prazeres, cidade alta em geral. Macaco, oteiro, vila ideal. Amarelinho, joio, truco, parafeio e pombal. Andaraí, vigueiro geral. Sapena volando, tem que ficar numa legal. Eu sempre estou aqui para mandar essa mensagem. Paz e amor, afeto e amizade. Parada de Lucas não quer confusão. Muita covardia, muita covardia. A gente tem medo, a gente tem medo da polícia. Daqui a pouco, você vai ver que os negros sofrem muito mais nas mãos dos maus policiais militares. Os crimes de morte que ocorrem nestas comunidades carentes dificilmente são apurados e têm seus responsáveis punidos. As mortes que acontecem nestes locais durante as ações policiais e que seriam facilmente resolvidas são encobertas pelo véu da demora e das versões oficiais que nada mais são do que as alegações dos policiais acusados. Sábado, 4 de maio deste ano. A câmera escondida registra meia-noite e 36 minutos. Um rapaz negro é agredido com socos no peito e no rosto logo no início da sua abordagem por um cabo da PM também negro. Junto com o rapaz negro, outro jovem de cor branca também é submetido à revista pelos policiais. A diferença é que o primeiro rapaz é obrigado a baixar as calças em público enquanto que o branco retira apenas o tênis. A revista segue demorada. Como não encontrassem nada que pudessem incriminar os dois rapazes, os policiais se contentam em submetê-los a mais sessão de agressões. Não satisfeitos, os policiais militares submetem o rapaz a um exame nas narinas à procura de vestígios de cocaína. Pelo jeito, nada também foi encontrado. Gratuitamente, os policiais militares voltam a agredir os dois cidadãos. Marcos Os policiais liberam os rapazes e vão embora na viatura policial de número de ordem 520467. As imagens registradas pela câmera clandestina que acompanhou a ação dos policiais durante três dias na favela de Parada de Lucas são conclusivas ao demonstrar, por um lado, a inutilidade das operações, já que nenhum viciado, nem muito menos um traficante sequer, foi preso. Por outro lado, estas mesmas imagens comprovam que o saldo deixado pela ação policial é extremamente negativo no que diz respeito à imagem e à credibilidade da própria instituição da polícia militar. Além de revelar flagrantes desrespeitosos aos direitos humanos e garantias individuais, consagrados em todas as nações consideradas verdadeiramente livres e democráticas. Mesmo sem registro visual, são muitas as denúncias de assassinatos que seriam praticados por policiais na favela de Parada de Lucas. Entre as vítimas está o cabo bombeiro Edmilson Conceição de Almeida, há cerca de um ano. O senhor era um senhor amigo, ele estava com Deus do mundo, ele era uma pessoa muito boa, não fazia mal a ninguém. Ele só, a única coisa que ele fazia era vender, mas ele não, ele estava com Deus do mundo, ele recebia o dinheiro dele, era para todo mundo. O que se sabe até agora? É que a execução do cabo bombeiro foi violenta. Mataram meu filho pelas fontes. Esse pé aqui, ele estava com defeito, porque ele ia ser reformado do povo bombeiro. Para ele não correr, ele foi, deram um tiro aqui, no pé direito dele. Era o único que ele funcionava. Ele não correu mais. Ele caiu. O que matou foi aqui, não havia necessidade disso. Já se deram um tiro no pé, como castigo, deixavam ele vivo, levavam para a delegacia, não fazia isso aqui. Eles vieram, deram na cabeça dele, por trás da orelha, um no pescoço e umas três nas costas, tudo pelas costas. O que matou ele foi o da cabeça, que arrancou o lado da cara dele fora. Depois jogaram ali para os carros passarem em cima. Minha vizinha, que morou aqui, passou seis horas da manhã para ir para o trabalho, o corpo dele estava ali, e eu procurando ele por aqui, que tinha uns amigos aqui, que ele ficava na casa de um rapaz, que até é de terreiro, que mora aí dentro. Eu fui lá ver se ele estava lá, que era muito amigo dele. Cheguei lá, ali em cima da ponte, me deram a notícia. O rapaz falou assim, ué, a senhora está... Cadê seu filho? Meu vizinho morar. Cadê seu filho? Eu falei, ué, estou procurando ele, que ele saiu um dia de noite e não voltou. Eu estou procurando. Aí ele foi e falou assim para mim, ué, a polícia matou seu filho essa noite, seu filho se amou. Aí eu saí igual uma dona, não vou ter uma chave, não sei como entrar aqui nessa casa. Em Parada de Lucas, também são muitos os casos de assassinatos que acabam engrossando a lista de crimes insolúveis. O dono desta loja, que faz parte de uma rede de locadoras, Marcelo Menezes de Oliveira, foi morto com diversos tiros. E os acusados são os policiais do nono batalhão. Não é preciso ir longe para se registrar casos como este. Do outro lado da rua, um novo caso. O nono ainda matou ele e ainda carregou a enjoia dele que ele tinha no pescoço. Cordão de ouro, anel de ouro, pulseira, relógio, carregaram tudo. Fizeram maior covardia. Você acha que vai ser feito de justiça alguma vez? Ah, e não? Eu acho que nunca, acho que nunca se vai ser feito de justiça. Nada. Eu não acredito. Um outro caso ainda não solucionado, comove a comunidade de Parada de Lucas. Este caminhoneiro foi retirado de dentro de casa por homens fardados de policiais militares, na presença da mulher e dos filhos, sendo executado a poucos metros de sua residência. Eu não quero me identificar porque eu tenho medo. Medo de quê? Medo de eles voltarem e fazerem a mesma coisa que eles fizeram com minha mãe, fazer com minha família. Eles disseram, pediram documento, capitão? Não, não pediram. Pediram documento? Não pediram documento. E como é? Eles bateram na porta, não fizeram documento, não fizeram nada? Não, só pediram para acompanhar. E aí? Aí desceram com meu marido, inclusive desceram com meu filho, e mandaram a gente levar os documentos dele em nono batalhão. Em nono batalhão. E aí? E quando eu desci para procurar ele, aí o sogro não disse que tinha matado ele. Não se dá a ver. Ele estava na rua, ficou em casa. Eu tenho medo da autoridade. Medo mesmo. Por quê? Porque eles chegam na favela, eles fazem o que querem. Eles não respeitam os moradores. As pessoas não podem mais se divertir nem sair nas ruas. Depois de dez horas ninguém mais sai na rua. Tem medo? As pessoas sentem medo. Tem autoridade. Isso é que é pior. Eles acham que nós somos obrigados a saber de alguma coisa sobre os taficantes. E apenas a gente vive aqui. É diferente. Nós vivemos, somos obrigados a viver aqui, porque nós não temos condições de viver lá fora. Eles dizem que a gente ia morrer assim, no caminhão. Eu largo meu caminhão de maneira alguma. A gente ainda vai morrer no meu caminhão. Era uma maneira que ele falava. Daqui a pouco, você vai conhecer como é o envolvimento dos policiais com os criminosos. Valeu. Valeu. Eu vou marcar aí com o rapaz aí. O horário que você vai vir para o meu estado do dia. Valeu. Os moradores das comunidades carentes carregam o fardo do preconceito. Eles são acusados de coniventes com o crime organizado. Uma generalização absurda, que em nada ajuda a resolver o problema da violência. Você vai assistir também a uma reveladora gravação que mostra o envolvimento dos homens da lei com os fora da lei. Cante com a gente outra vez, olha nós aí, parada de loucas, fica logo ali. Cante com a gente outra vez, olha nós aí, falamos a verdade, vocês podem conferir. Falamos das pessoas que na favela estão, dos seus divertimentos, do seu modo de pensar. Comunidade humilde e um povo sofrido, que apesar de tudo leva a vida com amor. Esse rádio que a gente usa para lidar quando os homens entram. Eles entraram na favela, aí pegaram o moneque, botaram o rádio na mão, aí ligaram para a gente, pedindo 3 milhões para soltar o moneque. Aí a gente mandou, mas eles não soltaram o moneque. Mas a gente tem tudo isso gravado. O tráfico de drogas no Rio de Janeiro, além de bem armado, possui também um sofisticado sistema de comunicação. A prioridade é alertar os traficantes diante da aproximação da polícia. Acidente, a gente não troca tiro para a polícia. O que vocês fazem? O que vocês fazem? A gente corre. Corre. Você morre no peruco? Hã? Isso aí é um morre no peruco? É. O programa 24 Horas recebeu uma fita cassete contendo a gravação de uma conversa mantida via rádio. Segundo a fonte que nos enviou a fita, a conversa tinha como interlocutores um integrante da quadrilha de traficantes e um policial militar que tinha acabado de prender um olheiro da boca de fumo. Estes são os trechos mais importantes da gravação. A atividade é rápida e vai adiantar aí as partes. Valeu, meu chefe. O meu chefe é uma ideia de futuro, meu chefe. É uma ideia de futuro. Sou autoridade que, pô, vai melhorar para nós, para você. Já, cara, deixar um pouquinho vai ser relativo, porque o nosso trabalho é esse mesmo. Falou? Falou? Mas e a madrugada? Na madrugada toda, a madrugada vem um bonde aqui e sempre está matando um, está acabando com nós todos, vai acabar com nós esse cara lá. Falou, falou, vai ter, vai ter, vai ter ali, vai ter. O negócio é uma ideia de futuro que quanto mais melhor para nós, melhor para vocês. Nós tudo vamos ganhar com isso. O negócio é nós criar nossos filhinhos que vocês sabem que nós somos nessa vida por falta de compreensão da sociedade que nossos filhos dependem de viver. Mas nós não tivéssemos filho, nós não éramos nessa vida. Falou, falou, falou. Agilidade. Agilidade. Espero que essa conversa aí nossa, no rádio aí, não esteja sendo capitada por ninguém correto, nós estamos fazendo parada de ônibus, eu acho, né? Depois destas preliminares, chega a hora do acerto final de como será feita a entrega do dinheiro. Eu não vou dizer como saber que eu vou ficar lá. Nós vamos sair, vamos lá para fora. Valeu, bom, moleque. Depois, se sairmos, vocês vão saber que nós saímos. Agiliza rapidinho e depois eu mando um toque, eu estou em tal lugar. Está tranquilo. Pode ficar tranquilo que o senhor está fazendo o barbado com o sujeito ou não. Qual o tempo aí? 10 minutos resolve, né? É só o seu falar, só por localização. Está tudo certo. O rapaz vai ver o senhor, aí somando o nosso rapaz com o rádio que o rapaz vai subindo para levar o sujeito para o senhor. Pai, o cara vai descer aqui do outro lado, valeu, e o moleque vai sair junto com ele e atravessar a bolha e os dois outros da passagem embora para o destino de vocês aí. Valeu, pai. Está tranquilo, está tranquilo. Mas não vai... Bom certo, senhor. Ele vai ficar em cima da passagem, ele vai ver a minha viatura encostando, ele vem desce aqui na bolha e faz a situação. Põe o moleque, a gente não vai tirar o moleque no meio da rua para todo mundo ver se é. Aí ele vai com o moleque atravessar, levar o radinho, o cara vai junto com ele e acabou. Sim, senhor. Já estou vendo a passarela e não estou vendo ninguém. O rapaz está indo aí, está indo aí, o rapaz está indo aí. O amor, onde está indo aí? A vida, a mulher. O cara é o homossexual. Ah, homossexual, valeu. Entendendo? Não está a nossa voz, está entendendo? Positivo. Positivo. Valeu. Então, marca aí com o rapaz o horário que você vai vir para nós, tanto dia. Valeu. Segundo o informante do 24 horas, as extorsões são cometidas pelos policiais lotados no posto policial da Cidade Alta, próximo à favela de Lucas e pelo batalhão de polícia rodoviária da PM. Os moradores da favela de Parada de Lucas são frequentemente acusados pelas autoridades policiais de colaborar com o tráfico de drogas. As formas de colaboração seriam não manter cães em casa e nem colocar tacos de vidro nos muros para não atrapalhar a fuga dos traficantes em caso de incursão policial na favela. Tem esse cachorro há mais de seis anos? Não, não tem nada a ver não. O pessoal do tráfico não pode ter? Não tem nada a ver não. Comigo nunca falaram nada, não tem nada a ver não. Tem um cachorro há muito tempo, desde criança. Para eles, eu acho que todo mundo não presta, né? Eles batem mesmo, eles pancam, pegam os preguês, eles pancam mesmo. Mas como é que eles sabem? Que nem é preguês, que nem é morador. Não faz diferença. Aliás, para eles não faz diferença, falou tudo ela. Qualquer um, meu marido já foi vítima, meu marido é trabalhador, meu marido já apanhou, dizem polícia mesmo. E cada vez não tem diferença. Da mesma forma, ela... Até o senhor entrar aí, ó. O senhor está agora uniformizado, trabalha, né? Só passa um dia normal o dia que a favela estiver cheia de polícia, como se até o senhor não vai ser parado e se depender, o senhor vai apanhar. O cara com alguma coisa, é o certo era chegar, botar dentro do camburão e levar o camarada. Agora não, a suposição. Porra, eles tomam tudo do cara, ainda daram uma bocada de porrada no camarada, entendeu? Se o cara sai, praticamente, sai daqui para o hospital. Pode ser eu ou qualquer um. Está entendendo? Agora, vai e leva, leva o que eles têm que levar. Uma suposição, mas não leva a pessoa em si própria? Está errado isso. Eu acho que não pode chegar e fazer isso qualquer uma pessoa, sair assim, espancando qualquer um. Certo? Não serve nada. Conforme eu sendo trabalhador, qualquer um vai dar para a viagem. Deu de fora também, não quer saber quem é. Porque a gente não tem que reclamar, a gente vai reclamar com quem? A gente vai reclamar com quem? Daqui a pouco, você vai ver como as autoridades estão lidando com o problema da violência e dos maus policiais. Mas também precisamos, com isso, mudar também a visão do cidadão em relação ao público. É preciso aumentar o cerco contra os bandidos e melhorar técnica e moralmente a polícia. Sem o que? Todo esforço será em vão. Cante com a gente outra vez, olha nós aí, falamos a verdade, vocês podem conferir. Quando há blitz na favela, tem muita tensão, tão geral em todo mundo, não escapa ninguém não. Este policial desistiu de descer da viatura no local onde as agressões são constantes, pois percebeu a presença de nossa equipe. Apesar da rotina de violência, os moradores de Parada de Lucas procuram levar a vida da melhor forma possível. É preciso aproveitar os intervalos entre um caso de violência e outro. O curioso é que a comunidade local dispõe de uma infraestrutura de lazer de fazer inveja a muitos condomínios de classe média. Todas estas opções de diversão foram construídas com recursos próprios, não contando com nenhuma ajuda governamental. É, o divertimento bom, o melhor que tem aqui dentro é a piscina mesmo. Igual aquele tabuágua ali, acho que é tudo feliz. Em Lucas, as mulheres também contam com um serviço que muitas vezes entra na lista de reivindicação das trabalhadoras em grandes empresas. A creche comunitária atende a cerca de 50 crianças. A gente sai para trabalhar, deixa as crianças, de repente chega e tem uma criança variada, ele sai correndo, machuca as crianças que estão no portal sentadas, se tiver da bicicleta, eles vêm correndo, a criança cai, a gente trabalhando quando chega. Aí os vizinhos têm que pegar enquanto a mãe está em casa, levar para o hospital até chegar a gente, e acontecer mulheres depois. Se a realidade é de medo e violência, pelo menos na rádio comunitária de Parada de Lucas, as mensagens de paz formam um contraponto bastante revelador de uma ideologia que vem crescendo com rapidez nestas comunidades carentes. o evangelismo dá as melhores igrejas da nossa comunidade. Nós caminhamos, né, pedindo a Deus que nos guarda, porque sem Deus não há como nós suportar isso não, só Deus mesmo. A comunidade evangélica também está aumentando muito em Parada de Lucas. Os líderes religiosos conseguem traduzir numa linguagem amena a dura realidade enfrentada pela maioria dos 60 mil moradores da favela. A violência é normal, isso é normal, no mundo inteiro. Agora, aqui na nossa localidade, não há esse problema, pelo menos para nós. Aqui é tranquilo. Peço a senhora aqui que levou um tiro, né? A senhora levou um tiro? O que? A senhora levou um tiro? Olha, eu vou tirar aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Vai, se eu vou tirar de cima e pegar ali, ó. Tá? A faxineira Marta Helena encarna com perfeição o verdadeiro drama dos moradores destas comunidades. Ela vive numa das áreas mais carentes de Lucas, conhecida como Cota 1, O Estado se faz presente na vida desta faxineira de maneira desastrosa. Quando ela passou, essas trevas foram todas jogadas fora. Minha treva estava toda nova. Pode ver que está tudo até remendada. Tá? Eu não tive condições, porque eu sou simplesmente sou uma diarista e eu faço muito mal para se alimentar a mim, minha filha e meu filho. Certo? Ela entrou aqui e varou por aqui. Aqui, tá vendo? Já era só o curativo e eu vim embora para casa e eu fui trabalhar. Não perdi meus filhos, eu cheguei lá no município para minha patroa, eu falei a verdade. Então, fez aí que ficou tudo por isso mesmo. Sabe? Porque ele chega ali de cima e atira cá para baixo. Quem tiver na frente que dança, né? Ele não quer nem saber se tem criança, se tem adulto, se tem senhores de idade, ele não quer nem saber. Tá? Eu vou ser franca. Eu sou revoltada com ele. Sou revoltada mesmo. Não minto. Marta Helena tem uma filha grávida e desempregada e iria passar em branco o festejado Dia das Mães. Foi numa atividade comunitária que ela conseguiu evitar o esquecimento desta data importante para todas as mães. Não, eu ganhei foi aqui, da comunidade. Foi no bingo que eu ganhei. Estou muito satisfeita. Estou muito satisfeita. está aqui, meu lindo presente. Estou muito maravilhosa mesmo. Graças a Deus que eu tenho uma comunidade que me adora. A sociedade brasileira precisa repensar seriamente seu modo de ver os fatos e as relações sociais que ocorrem nestas comunidades. Por enquanto, esta análise continua prejudicada pelo preconceito contra o cidadão pobre e também pelo monopólio da verdade exercido pela polícia. O que nós temos que deixar muito claro é que nós temos que mudar a cultura da atividade policial e não só. Mudar a cultura da atividade policial através, inclusive, daquilo que estamos fazendo agora que é um acordo, um convênio com a Anistia Internacional para a prática e o ensino na academia de polícia de matérias relativas a direitos humanos. Mas também precisamos com isso mudar também a visão do cidadão em relação à polícia. Cenas de violência explícita promovida pela polícia ganham o mundo através dos correspondentes internacionais. Mais um gol contra a imagem de nosso país no exterior. Justamente no momento em que o presidente Fernando Henrique Cardoso lançou um plano nacional de direitos humanos visando melhorar o nosso conceito junto aos países civilizados. A imagem que o Brasil ganha é simplesmente reforçar a ideia de que isto é um país violento que não respeita os direitos humanos. Ante imagens tão contundentes como esta o depoimento do presidente Fernando Henrique desta semana da semana passada tentando mostrar que o governo tem realmente uma disposição séria para criar as condições de respeito humano no Brasil acaba se esquecendo desafortunadamente. todo este material sobre as denúncias de violência praticadas pela polícia militar foi enviado ao secretário de segurança pública. A polícia militar não procede daquela maneira. Aquilo representou um ponto que uma minoria que não atentou para os ensinamentos que têm sido passados quebrassem algo que para nós é muito importante que é trabalhar com técnica respeitando as pessoas por mais simples que elas sejam. Nós esperamos que não ocorram mais fatos desta natureza e que uma situação desse tipo sirva de exemplo para os demais integrantes da corporação. até acho que nesse particular a imprensa desempenha um papel importante quando denuncia situações desse tipo porque nem sempre as pessoas envolvidas têm coragem de denunciar. No final da tarde desta segunda-feira a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro enviou esta nota oficial à TV Manchete comunicando a prisão dos 11 policiais militares envolvidos na ação filmada pelo cinegrafista Amador segundo a nota os procedimentos dos policiais foram arbitrários e revestiram-se de crimes de competência da justiça militar a pena varia de 20 a 30 dias de prisão para os dois sargentos seis cabos e dois soldados do 16º Batalhão da Polícia Militar todos os acusados vão responder ainda a um inquérito policial militar Daqui a pouco você começa a ver que nas cidades grandes a solução para o problema das favelas é apenas uma questão de inteligência e boa vontade o pobre vai lutando superando o preconceito pois o rico trata o pobre tem anos que surgiu a primeira favela do Brasil desde então elas se multiplicaram com a mesma intensidade que a promessa dos políticos de dar vida mais digna aos moradores destas áreas afinal a favela tem ou não solução o pobre sofre muito a grande realidade não humilde mais o pobre isso é maior maldade gostaria de ter mágica fazer uma magia para o pobre almoçar e jantar todos nos dias mas a verdade é outra você pode perceber tem pobre por aí que não tem o que comer se você for ao mercado ou até mesmo jogar bola vai ver muita gente por aí pedir uns rola se você andar de trem vai sentir no coração quando ver uma criança tentando vender limão por isso o presidente põe a mão no coração ajude a classe pobre que precisa de atenção seria muito bom se eu pudesse acreditar se existisse em alguém que poderia me ajudar e uma coisa estou certo acredite na minha não teria mais na rua na próxima semana nós vamos passar 24 horas num lugar entre o céu e o céu